Bom, participar desse Câmara Record que tratou dos juízes ameaçados de morte, rodeados pelo medo, foi uma experiência valiosa e que me trouxe muitas reflexões. Na profissão você tem a chance de mergulhar em universos desconhecidos e aí você tem acesso a depoimentos, a situações, a sentimentos que você não teria se não fosse por causa da profissão. E eu fiquei meio impressionada, inclusive, com o que eu ouvi. Você acompanhar a rotina de um juiz ameaçado de morte, você também fica com medo. Eles andam em cargos blindados, eles fazem caminhos diferentes para ir para o trabalho. Nós não tivemos acesso aos filhos, aos maridos, às esposas e até o acesso a eles foi delicado. Eles deram depoimentos muito reais, muito honestos, diria até do coração mesmo, verdadeiros e tocantes. Porque você vê que são pessoas que têm dentro de si a missão do magistrado. Eles têm no íntimo deles essa missão. Somos juízes, minha missão aqui na Terra é essa. Porém, eles pagam um preço muito alto por isso. E aí você se pergunta quem é que está preso, afinal de contas. É o condenado ou é aquele que julgou esse condenado? Ou é quem está combatendo o crime organizado e fazendo valer a lei? Que é algo muito cobrado pela sociedade. O que mais me impressionou também foram os hobbies que essas pessoas abandonaram. Deixar de ir à praia, deixar de ir ao shopping, ao cinema, por exemplo. Tarefas super simples que eles adoravam fazer. E não vão mais. E quando vão, estão sempre apavorados. Então, uma reflexão válida aí para a nossa sociedade. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do programa. E acho que vale a pena a gente repensar quando a gente ouve falar aí de uma condenação, de um traficante, de um criminoso e da violência. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.